Fala, galera! Hoje o desafio do Rogerinho é um desafio que o senhor Roger Federer lançou no meio da pandemia e ficou muito famoso. Então, escreva aqui nos comentários quantos voleios vocês conseguiram fazer, tá certo? Curte o meu aí, vamos ver quantos que eu consigo fazer. É isso aí galera, tentei fazer uma melhor, não cheguei no nível do Roger Federer, mas eu quero saber aí quantos vocês conseguiram fazer, beleza? Valeu pessoal!